O Terras de Gaia está atento às novidades tecnológicas que atualmente são uma realidade na vida dos portugueses. Nesta quarentena que já dura há várias semanas, os cidadãos já não sabem mais o que fazer em casa. Numa altura em que a família está junta durante 24 horas, torna-se difícil ser criativo e as ideias para entreter os miúdos lá em casa começam a ser limitadas. Chegou uma nova aplicação a Portugal que tem crescido rapidamente e que tem distraído os miúdos e graúdos. O fenómeno do TikTok é uma plataforma que já acumulou mais de 500 milhões de usuários em todo o mundo. Ela diz que quer dançar, mas ela não sabe como. Eu estou acedado, olhando como uma star. Ela é a Janine, b**** não tem pantas. Eu sou Steph Curry, quando eu toco, meu garoto é tão bom. Cinco, quatro, três, dois, dois. Você tem que fazer assim, depois ponerte assim, e depois assim, e depois ponerte assim. Work it, make it, do it, make sense. O principal objetivo da aplicação é pôr os utilizadores a criar um vídeo viral com um limite de apenas de alguns segundos. Há muitas danças criografadas, dicas, desafios e até vídeos de culinária e de maquilhagem. O novo coronavírus veio alterar a nossa rotina e agora temos que nos adaptar a outras formas de passar o tempo em casa. O TikTok tem conseguido juntar casais, os pais e os filhos e até os animais são protagonistas de vários cenários disponíveis. Apesar desta fase menos boa na nossa vida, ficar em casa pode ser divertido e até pode ser estimulante para várias pessoas. O Covid-19 não vai ganhar esta guerra, aliás, só nos vai conseguir unir. Seja a cantar ou a dançar, os portugueses têm o TikTok para se reirem dos outros e deles próprios. Porque rir é mesmo o melhor remédio. Seja a cantar ou a dançar, os portugueses têm o que fazer. Seja a cantar ou a dançar, os portugueses têm o que fazer. Seja a cantar ou a dançar, os portugues têm o que fazer. Seja a cantar ou a dançar, os portugues têm o que fazer. Seja a cantar ou a dançar, os portugues têm o que fazer. Seja a cantar ou a dançar, os portugues têm o que fazer. Obrigado.